Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fagner. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a cor vermelha. A cor vermelha e o significado de sangue, vingança, guerra e perdão. Se você está gostando do canal, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário, se inscreve no canal e receba notificações quando eu enviar um novo vídeo para vocês. No mundo que nós vivemos, a cor vermelha tem alguns significados, alguns deles relacionados à vida por fazer referência direta ao sangue humano. Além da cor vermelha ser relacionada à vida, ela também se relaciona com a urgência das coisas, com o imediatismo, com a necessidade de atenção sobre algo. Biblicamente, contudo, não é sempre assim. A cor vermelha pode estar associada à vida e ao sangue, mas também está relacionada à guerra. A vingança, ao perdão. Olha esse primeiro versículo que faz alusão direta à cor vermelha, significando sangue. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam de fronte dela, a água era vermelha como sangue. Vamos ver esse versículo que apresenta o manto tingido de sangue, cor vermelha. Está vestido com o manto tingido de sangue e o seu nome é palavra de Deus. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, rei dos reis e senhor dos senhores. Este versículo apresenta o manto de Jesus Cristo, da cor vermelha, devido ao sangue que foi aspergido nele, que foi espirrado nele, devido ao sangue que foi jogado sobre ele. Esse versículo que nós lemos, ele foi sobre Apocalipse, quando Jesus volta para pegar os seus filhos na terra. Mas também quando ele foi crucificado, foi lhe dado um manto vermelho. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Esse manto não somente fazia alusão ao sangue, mas ali cobriram Jesus com um manto vermelho, fazendo alusão a um rei, pois a cor vermelha no manto era associada aos reis. Todos nós sabemos hoje que o sangue de Cristo derramado na cruz foi a principal causa do perdão dos nossos pecados. Vamos ver o começo desse versículo que está em Romanos 3, 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Nesse versículo a gente vê o sangue de Jesus sendo apresentado como motivo de justiça para a propiciação do sacrifício para o perdão de pecados. Em Apocalipse também existe a mesma referência do sangue de Cristo com o perdão de pecados. Olha comigo. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. O sangue de Cristo representa a limpeza da alma. Todas as sujeiras que se encontram na nossa alma, quando nós recebemos o sangue de Cristo, ele nos purifica. E o sangue vermelho embranquece a nossa alma. Como se o sangue vermelho tingisse de branco a nossa alma. Olha esse versículo. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. O sangue está à vida e com o derramamento de sangue há o perdão de pecados. Mas hoje nós não precisamos mais derramar o nosso sangue, porque Cristo se fez pecador em nosso lugar. O sangue dele nos lavou, nos limpou. Ele morreu por nós e o seu sangue foi a substituição do nosso sangue contaminado perante Deus. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. O sangue de Jesus, o sangue do cordeiro, o sangue sem manchas, o sangue limpo. Foi o sangue que limpou o nosso sangue e tirou do nosso sangue toda a contaminação. O sangue limpo de Cristo nos limpou. A cor vermelha significa o sangue de Cristo, mas também significa a guerra e significa a vingança. Esse versículo de Isaías apresenta Jesus vindo para vingar o sangue dos justos. Sozinho pisei uvas no lagar das nações, ninguém esteve comigo. Eu os pisoteei na minha ira e os pisei na minha indignação. O sangue deles respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste. A gente vê a fúria e o coração de Cristo cheio de amor vindo defender os seus filhos. Por isso ele pisa nos seus inimigos com tanta raiva pela opressão que esses causaram aos santos, aos seus filhos. É a vingança de Cristo vindo em favor do amor e em defesa dos necessitados e dos fracos. Olha só esse versículo que está em Apocalipse e representa o cavalo vermelho vindo trazer guerra. Então saiu outro cavalo e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Pessoal, esses são os principais significados da cor vermelha. Se você fizer uma pesquisa mais profunda, você vai ver que a cor vermelha também está relacionada a outros elementos, como por exemplo, riqueza, majestade, mas os principais, os mais importantes, estão relacionados ao sangue. Nós vamos ver na cor roxa e na cor púrpura os significados mais profundos sobre a majestade e sobre a riqueza. Se você está gostando do conteúdo, deixe o seu curtir, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo. Compartilhe com quem você sabe que pode gostar desse conhecimento. Até o próximo vídeo.